Fala galera, beleza? Vamos lá, aula 8 hoje aí, curso Day Trade Bolsa de Valores Vivendo do Mercado Financeiro, pessoal, vamos lá, vamos lá, hein? Primeiramente, já vou estar deixando aí o aviso logo de começo, beleza? Operações na Bolsa tem grande potencial de lucro, mas também grande potencial de risco e perda Você precisa se prevenir dos riscos e preparar-se para aceitá-los antes de investir no mercado financeiro Não realize operações com dinheiro que você não pode perder, beleza, pessoal? E aqui um recadinho que em nenhum momento a gente tem garantia de nenhum investimento E que com bastante estudo e análise a gente consegue ser mais lucrativo, beleza, pessoal? Vamos lá, então, para o conteúdo Com certeza vocês que estão estudando o mercado financeiro já devem ter escutado ou lido a seguinte frase Vamos lá, antes de ser consistente você irá quebrar a banca diversas vezes Então, pessoal, já está errado porque a gente não tem banca, a gente tem capital, pessoal A gente que opera na Bolsa de Valores, a gente tem capital Quem tem banca é o pessoal que vende jornal, o pessoal da banca do bicho Ou o pessoal fica fazendo aposta lá nas opções binárias, enfim Enfim, pessoal, não considerem o capital de vocês uma banca, beleza? Mas vamos lá Essa frase está errada, pessoal Ó, eu particularmente discordo Não é necessário perder rios de dinheiro para poder ganhar Vou te provar que é possível ser consistente muito antes do que você imagina O pessoal está um pouco cansado hoje, vocês desculpem a minha voz aí Mas vamos lá Cada um sabe o valor do seu próprio dinheiro Correto, pessoal? Correto? Hoje em dia temos várias vantagens A possibilidade de pesquisar praticamente qualquer coisa na internet Vários cursos gratuitos ensinando o básico Alguns cursos pagos muito bons Pessoal, lembrando que eu não considero gastar em conhecimento Como uma perda de dinheiro, pessoal Eu considero mais como investimento, beleza? Porque o nosso ativo mais precioso, como eu digo para vocês É a nossa mente, entendeu? É a única coisa que ninguém pode tirar da gente, pessoal A não ser que a gente tenha um mal de Parkinson ou alguma coisa, né? Sofrer um acidente sinistro Além do que eu acabei de listar, pessoal Nós ainda temos a vantagem de operar no simulador das corretoras Para poder treinar as estratégias com, né? Entre aspas, dinheiro de mentira Eu sei que isso, a gente não treina emocional, né? Porque vai perdendo e vai jogando mais Porém, ajuda a gente a treinar bastante as estratégias, pessoal Beleza? Vamos lá Mesmo sabendo que o simulador não treina um dos fatores mais importantes para o trader Que é o emocional, como eu falei Podemos treinar a assertividade de novos setups e estratégias Uma desvantagem para quem estuda diferentes cursos gratuitos ou pagos É que cada um tem um modo operacional diferente E pode acabar congestionando sua mente Beleza, pessoal? Muita informação, seu cérebro não vai conseguir colocar em prática Tipo isso Um operacional pode ir contra o outro E assim você vai ficar sobrecarregado de informações Mas não vai conseguir colocá-las em prática Por isso estou passando primeiro a teoria de cada assunto Para depois passar o meu operacional Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos lá, hein? Estudar a teoria das coisas é necessário Você precisa saber como funciona cada ferramenta do mercado E não apenas Ah, se fizer isso aqui você vende Se fizer isso você compra Eu achei errado ensinar assim, pessoal Porque eu não vou estar te ensinando a pescar assim, entendeu? Só vou estar te dando peixe, vamos dizer assim Aí, um exemplo, quando faltar eu, entendeu, pessoal? Por isso que é importante Eu acho interessante vocês aprender vocês a pescar Entendeu? Vamos lá Tá, mas e o porquê do isso? É exatamente isso que vocês devem aprender A maioria dos iniciantes Perdem dinheiro Porque partem direto para o estudo de algum operacional Colocam o dinheiro na conta real Nem praticam e vai operar Se nem você está valorizando o seu dinheiro Acha que o mercado vai ter pena? Não mesmo, pessoal Não mesmo A maior dificuldade do mundo Não é fazer com que as pessoas aceitem novas ideias Mas sim Fazê-las esquecer as velhas John Keynes Economista Deixar essa frase aí, ó Porque isso aqui é um exemplo Sobre aquilo que eu falei De quem estuda muitos cursos diferentes, pessoal Um exemplo Às vezes o cara está ensinando alguma coisa Que nem ele entendeu direito O fundamento do que ele está falando Aí ele passa errado para você E você acredita que aquilo é uma verdade absoluta Aí quando outra pessoa vai tentar te mostrar A verdade mesmo Como você já está convencido Do que seria verdade para você Você acaba sendo ignorante E não aprende a verdade mesmo Não sei se você entendeu esse raciocínio Mas essa frase aqui é baseada nisso Vamos lá, pessoal Aqui é uma coisa que eu acho muito importante Que pouca gente fala para vocês, pessoal A única coisa que a maioria das pessoas falam É, ah, se bater no suporte você compra Se tocar na resistência você vende Mas olha aí, ó O princípio básico da formação dos preços A famosa lei da oferta e demanda, pessoal Oferta e demanda Perigo de todo mundo adeiu, Cris Esse é o princípio básico na formação dos preços do comércio Das indústrias e de qualquer outro mercado Beleza, pessoal? A regra é simples Quando mais pessoas querem comprar algo Os vendedores aumentam os preços Pois sabem que vão vender E por outro lado Quando as pessoas não estão comprando Os vendedores são obrigados a derrubarem o preço Para fecharem negócio Deu para entender, pessoal? Vamos lá Por que os suportes e as resistências funcionam? Muitos possuem essa dúvida e a resposta não é matemática Como muitos gostariam que fosse Os suportes e as resistências funcionam Bater ali, eu vou comprar Aí, por causa disso, o preço acaba subindo O preço acompanha onde está tendo mais negociações Vamos lá Vamos lá E coloca lá Aqui é um A, pessoal Ignora esse E aqui que eu escrevi as pressas O papel está próximo do suporte Por isso vou comprar para zerar minha posição Porque a partir daqui Porque a partir daqui o papel irá subir novamente Então a pessoa compra ali para zerar a posição dela E com isso joga o mercado para cima também Entendeu, pessoal? Vamos lá Constatamos então que os suportes e resistências são fortes Porque a maioria dos traders estão interessados E olhando para tal região Mas vale lembrar Que os grandes players sabem Aonde vai ser a entrada E onde é o stop dos pequenos investidores Por esse motivo que não devemos entrar cegamente Em uma região marcada no gráfico Devemos analisar o fluxo do mercado Se as posições de proteção ainda estão posicionadas no book Para isso utilizamos algumas ferramentas para fazer a análise de fluxo Assim evitamos de entrar em uma região Que já foi saturada e está com pouca proteção Pois provavelmente iria romper Porque o que segura o preço, pessoal É o volume de negociações Se não estiver tendo negociação aqui em cima E tiver gente interessada em comprar aqui E um jogador E um vendedor Quiser jogar o preço para baixo O preço vai cair, pessoal Entendeu? Porque o preço O que segura o preço É o volume de negócio, pessoal Entendeu? É isso Basicamente isso Oferta e demanda Eu não sei se vocês estão entendendo o raciocínio Vocês vão entender melhor Quando eu mostrar o book para vocês Ó Darei exemplo No vídeo das operações da manhã De 10 de outubro No momento que o mercado busca Minha marcação na Fibo Me dá meu dinheiro E depois Mais para frente Voltou e estourou a região Mas Como eu digo Nós precisamos Apenas de alguns pontos Não precisamos Acertar a tendência em si Que o preço irá tomar Nem aguardar O término Dos candles Beleza, pessoal? Vamos lá, então Vamos para o vídeo E aí, pessoal Esse aí é o vídeo que eu postei hoje Né? Tá rodando aí para vocês Vou adiantar um pouco Tentar adiantar um pouco aqui Para pegar A hora que Busca minhas Operações Deixa eu ver Aqui já buscou Aqui, pessoal Ó Vou deixar aqui Ó Tracei a Fibo aqui nessa mínima E nessa máxima Beleza O que que aconteceu? O preço voltou Voltou Aí aqui Eu vi que tinha muita gente Segurando aqui E aqui Qual que era a taxa Dessa região da Fibo? Era essa daqui, ó 23,5 Entendeu, pessoal? Pode ver que está pegando Tanto numa linha De resistência Que estava marcada Lá atrás Quanto na Fibo Que eu tracei aqui, ó Vamos lá Mas não é porque Porque tem essas duas Marcação Que eu entrei Entendeu, pessoal? Eu entrei porque teve Confluência aqui no book, ó Olha essa zona Pessoal Segurando o preço Tanta de gente Que estava segurando o preço aqui Mas lembrando Que isso aqui As ordens ainda Não estão no mercado Essas são as intenções De venda Ó Vai bater aqui na Fibo Vai pegar a minha operação E vai dar meu dinheiro Vou deixar, ó Olha lá, ó Peraí Opa Aí Quase estopou Mas Fazer o quê? Né? Se fosse depender de Esperar o término do Kendo Poderia me estopar Não lembro como que ocorreu depois Mas vamos lá Deixa eu avançar mais um pouco Esse vídeo está no canal, pessoal Qualquer coisa Só vocês vejam lá Só não tenho narrando nada Aí, ó Aqui eu entrei Vocês podem observar, ó Mais uma região da Fibo Eu marquei ali Ó 520,5 Porque anda de 50 em 50 520,5 Olha aqui a proteção Mas é porque tem isso aqui Que vai entrar Ó Porque Olha como que o preço Está se movimentando, pessoal Mas se eu ver que o preço Enquanto está chegando Esses números aqui Estão ficando muito grandes também Eu cancelo minha ordem Por isso que eu estou com O mouse ali, ó Entendeu? É basicamente isso aí, pessoal Suporte e resistência São isso aqui, ó São as intenções do pessoal Porque eles viram que lá atrás funcionou Aí eles deixam a intenção deles ali Entendeu? Deixa logo a ordem deles ali, ó Vou deixar correr essa daqui Olha lá Vai que eu estou vendendo barato Toma 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 Olha lá, ó Entendeu? Basicamente isso aí, pessoal E, ó Estou nem aí Se o candle explodir para cima Se ficar para baixo Estou nem aí Já me deu meu dinheiro Entendeu? Estou com a região Voltou Deu meu dinheiro Tchau Vamos lá Vamos lá Tem mais, pessoal Tem mais Aí, pessoal Nessa hora aqui, ó Foi quando a B3 estava com estabilidade Erro de TI Ó Vai 10 mini contratos ali, ó 10, tá vendo? Eu não percebi Quando eu percebo Eu tento cancelar E fica dando erro Quer ver? Eu não percebi ainda, ó Agora o que eu percebi É o desespero Para apagar Tentei nada Tanto de erro Você é louco Por isso tem que ficar esperto, pessoal Aí tem gente que fala Que é a corretora Que está roubando Mas tem que ficar esperto Acontece Mas vamos lá Vou adiantar aqui de novo Pode ver, ó Está descendo aqui Mas não estou nem aí Opa Deu win aqui Vamos ver como que foi esse win Aqui, pessoal Peraí, peraí, mercadinho Aí, ó Claramente a gente veio Que o mercado tentou descer Garrua onde? Aqui no suporte Rompeu Rompeu, mas terminou como? 2G O outro tentou descer Mas chorou aqui, ó Então, obviamente Iria Entendeu, pessoal? Não ia descer estourando tudo O que eu fiz? Identifiquei essa zona de proteção E toma E toma Tá meu dinheiro Mercado Ó Cancelei Porque eu pensei Será que eu vou ou não vou? Aí eu coloquei de novo Falei, ah, deixa Vamos deixar rolar Toma E E aí, pessoal Vocês olhando aqui também Dá pra entender Por que que às vezes Um exemplo Eu comprei aqui E vendi aqui em cima Veio aqui onde deveria ter Vendido e dado meu dinheiro Porém não encerrou a posição na hora Por quê? Porque tem muito contrato aqui Pra ser vendido E o meu tá alocado ali no meio Entendeu, pessoal? Aí tem que esperar o mercado Pegar a minha ordem Aí tem gente que fala Ah, o preço bateu na minha taxa E a corretora me roubou O pessoal não sabe nem O que que tá fazendo Entendeu? Por isso que eu falo Que é importante a gente saber A teoria das coisas Olha isso aqui, ó As pessoas blefando no mercado Quando o preço chegar ali O pessoal vai inverter a mão Mas vamos lá Aqui é outra região da fibra Que eu tô pegando, ó Vou dar uma adiantada Peraí Olha aí, pessoal Eu tinha marcado pra pegar ali Cês lembram, né? Porém, acompanhando o book Que que eu identifiquei Identifiquei que o pessoal Ia romper aquela região, ó Eu ia colocar ali Mas não coloquei Ó Ó com que rompeu Falei o quê? Ali não vai romper, não São duas marcações E ó, a proteção aqui também Aí eu falei, ó Vou botar a minha ordem aqui Vamos que vamos Esperei o mercadinho Ir lá buscar Proteção aqui em cima Buscou Toma Vai mercadinho Busca aí Assim mesmo, pessoal Vamos que vamos Vamos que vamos Olha aí É o preço se movimentando Indo dar meu dinheiro Pegou Toma Toma Tá, meu dinheiro Mercado Cinquentão aí Pro bolso Entendeu, pessoal? Ó, a quantia real Aí pros haters Aí sempre encerrem As posições Antes de fechar A plataforma Porque eu já estopei Deixando posição aberta Sem saber E vamos pra cima Pessoal Beleza Vamos lá E olha aí Eu deixei pra finalizar A aula de hoje Olha aí Eu dei trader iniciante Estudar o mercado Quer não Gerenciamento de risco Não, não, não Montar estratégia Que nada Quer o quê? Botar dinheiro e operar Quer ganhar dinheiro Pessoal O dinheiro é consequência Pessoal Beleza Olha aí Os temas mais complexos Podem ser explicados Ao menos inteligente Dos homens Caso ele não tenha Uma ideia formada Sobre eles Mas o assunto Mais banal Não pode ser esclarecido Ao mais inteligente Dos homens Caso ele esteja Convencido Que já conhece O que tem Diante de si Leon Tolstói Sei lá Mas é isso aí, pessoal Basicamente aquilo Que eu falei Para vocês Não adianta Vocês ficar estudando Muita coisa Porque Às vezes Você vai aprender Errado E vai ficar Convencido De que aquilo É o certo Entendeu, pessoal? Mas é isso aí Vou encerrar a aula Por aí Porque ficou maior Do que eu imaginei Porém Eu espero Que eu tenha Conseguido esclarecer Muita dúvida Aí, pessoal E fiquem com Deus E um abraço E me dá Meu dinheiro Mercado Tchau Tchau Tchau